Vamos falar de tu agora, galpões de uma antiga fábrica de tecidos, agora tem outra finalidade, muito diferente das do passado. Eles são usados para produzir e expor obras de arte. Ideia de um artista plástico que reuniu muita coisa bacana num lugar cheio de história. Então o resultado não poderia ser outro. Vamos ver? A antiga fábrica de tecidos é do início do século XX e funcionou até a década de 90. Os galpões de tijolos queimados são tombados como patrimônio histórico, mas desde junho a fábrica voltou a funcionar. A matéria-prima é variada, pois a intenção é fabricar arte. A ideia partiu do artista paulistano Marcos Amaro, que montou em um dos galpões o ateliê. Daqui saem obras tridimensionais que passeiam pelo universo da aeronáutica, outra paixão de Marcos, filho de piloto. Partes de aeronaves se integram com diversos materiais e dão origem a obras imponentes e intrigantes. Mas Marcos não se limitou a produzir e expor as próprias obras. Alugou um outro galpão, onde também estão expostos trabalhos de colegas e parte do acervo pessoal. Aqui dentro, um outro patrimônio. São 60 obras de artistas contemporâneos que conversam entre si em uma linguagem que mistura movimento, texturas e materiais. E convidam o visitante a criar o próprio pensamento. Afinal, quem disse que a fábrica está parada? A fábrica de arte Marcos Amaro, em especial, ela tem um olhar, ela é dedicada à arte contemporânea e moderna brasileira. E com esse grande desejo de trazer grandes nomes para acesso a todos. As obras são de artistas consagrados, como a mineira Adriana Varejão, Nuno Ramos, Leda Catunda. Metal, plástico, vidro, resina, nas mãos destes artistas, tudo se transforma e adquire novo significado. É de deixar sem palavras, diz este visitante que veio de São Paulo. Estou, assim, embasbacado, muito bacana, acho uma medida ótima de você estar com um núcleo deste fora de São Paulo. É importante mostrar a nossa arte e tem peças aqui espetaculares. Algumas peças até enganam os sentidos. Esta obra imensa de Henrique Oliveira parece ter recebido pinceladas, mas ela é toda encoberta de pequenos filetes de madeira. A peça é dividida em partes que se unem por encaixe. Já Nuno Ramos juntou vidro, espelhos, sucata de automóveis para sua criação. Uma bagunça harmônica que encanta. Eu fiquei bastante impressionada com a qualidade das obras, né? E reunidas num só lugar, né? Me lembrou muito em Otim, Minas Gerais. As obras se integram perfeitamente com a arquitetura local, também em ruínas. E assim, a arte transforma os materiais, o espaço e as pessoas, exatamente como tem de ser. Bacana, uma experiência aí diferente que te ajuda a entender um pouco aí da arte. Essa exposição segue em cartaz até o dia 1º de dezembro. Então tem tempo aí para conferir todas essas criações. Antiga Fábrica São Pedro fica na rua Padre Bartolomeu Tadei, número 9.